A Peneira, a ferramenta maçônica desconhecida. Ao longo do caminho que os maçons estão percorrendo, recebemos diferentes ferramentas, entre outras a Peneira, para nosso aprendizado e aprimoramento. Todos eles se referem a um mundo da construção, aquele mundo que recriamos simbolicamente dentro de nós mesmos para sua melhoria. Trabalhamos com eles constantemente e eles estão presentes o tempo todo em nossas referências pessoais em como falamos, pensamos ou agimos. Nós os conhecemos e eles fazem parte do imaginário não apenas maçônico, mas também popular. Os mais conhecidos são o Esquadro e o Compasso, rícones autênticos da maçonaria. É muito comum entre nós falar sobre o quanto ainda temos que nos polir, quanto trabalho com o martelo e o cinzel ainda temos pela frente, quanta regra devemos aplicar, o cuidado que deve ser cortado com o quadrado no que fazemos ou no verticalidade da nossa opinião. Martelo, cinzel, régua, são expressões frequentes em nossas conversas e pratos. O convite para continuar trabalhando com essas ferramentas, para aperfeiçoar-se em seu uso, é constante na vida maçônica. Mas existem outras ferramentas que eu nunca ouvi falar e as considero tão úteis, pelo menos, como as mencionadas. E eles são a espátula e a peneira. Talvez seja que eles não tenham aquela aparência que uma bússola ou uma régua parece ter em seu design e uso, especialmente em mãos experientes, e, no entanto, até que ponto elas são úteis para nós. Especialmente a peneira. A peneira, da qual não ouvi falar na maçonaria, como uma ferramenta com a qual temos que trabalhar, me parece especialmente útil naquela construção em que cada um de nós aspira a ser uma pedra do todo. Bem, se é importante se encaixar bem no trabalho, para ter as medidas apropriadas, as arestas arqueadas não são menos como você consegue que essa pedra seja polida e bem presa ao resto. E aí a peneira é a ferramenta que permite filtrar aquelas experiências humanamente ricas que deixam o resíduo útil e descartar o rude, o grosso que pesa e dificulta o trabalho de fixação do cimento interior. Sem estar ciente de como usar a peneira, daremos importância às coisas que não a possuem, permitiremos que eventos ou pessoas que não contribuam com nada ocupem nosso tempo em detrimento daqueles que a possuem. Vamos prestar atenção a fatos que não nos ajudarão a avançar. Se filtrarmos cuidadosamente o que nos faz crescer, se tirarmos proveito dessa palavra amável, o amor daqueles que chegam até você em um momento ruim e descartamos o resto, estaremos nos fortalecendo e, portanto, mais úteis para trabalhar com o restante dos irmãos. Eu disse Ricardo Fonte Alvinária Mista Edição Luiz Sérgio Castro Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.